Programa Brasil Ideal. Oferecimento Gabriela Calçados, a loja da família. Visite nossa loja online, gabrielacalçados.com.br e Panda Brinquedos, loja física e virtual. Acesse pandabrinquedos.com.br Oba, oba, boa noite. Está no ar mais um programa Brasil Ideal, aqui pela TV Geração Z, TV GZ como preferir. Eu sou Júnior Soares e nessa quarta-feira o programa vai ser muito especial para você. Já vou começar de cara com uma descoberta incrível de um repórter de uma TV que você vai ver agora, olha só. Agora o que chama atenção é um corte profundo na região do pescoço. Possivelmente essa vítima foi morta quando estava com vida. Estava com vida, ela não foi morta antes. Essa vítima, ela foi morta quando estava com vida. Estava com vida, ela não foi morta antes. Que descoberta, mas olha esse repórter merece um prêmio. Ele foi morto porque estava vivo, enquanto estava vivo, era alguma coisa assim? Nossa, parabéns. Manda prêmio aí para esse cara. O cara está bom, valeu, hein? Valeu pela reportagem incrível e investigadora. Show! Vamos lá com o Brasil Ideal. Olha, hoje temos muita história para contar aqui no nosso programa e vai ser muito animado com a presença dele, com mais de 34 anos de carreira. Tem muita história para contar. O nosso querido Ovelha! Entra aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos sentando? Vamos. Ovelha! Ovelha! Foi Chacrinha que deu esse nome para você, né? Como que... Conta essa história para a gente. Bicho, eu conto essa história e reconto há quase 35 anos. Cantando na cancela. O Chacrinha me viu e, de repente... Na época que o Chacrinha foi jantar, o sucesso do momento era Altemar Dutra, Reginaldo Ross. Sempre o Reginaldo Ross faleceu. Ele esteja no Bom Lugar e deixou quase 40 shows vendidos. Mas o Altemar Dutra era a bola da vez. Sentimental eu sou... Ele fazia... Ele fazia... O violãozinho? Ele fazia umas canções... Sentimental eu sou... Eu sou demais... E... Sabe quando a pessoa vai jantar no restaurante, depois de um show cansado? Você sabe que o showbiz, ele cansa muito. Inclusive a cabeça, né? Cansa as pernas, as bailarinas. E foi jantar e... O Leleco, como filho dele, tomando conta da carreira dele há muitos anos, Veio e me fez pedido de cantar O Velho. Aquela canção de um cantor chamado Silvio César. É. Que cantava Altemar Dutra e eu cantava na noite, na Cancela. E tinha que cantar esse tipo de canção porque eram canções de alto nível, né? É um bom tipo, meu velho. Que anda só se carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Em que o meu passado lembra Pela idade foi vencido Mas caminha sua história Ai, quando eu vi isso Ah, velho, meu querido velho Agora já caminha lento Como terminado o tempo Eu sou teu sangue, meu velho Ele subiu no palco e Alô, Terezinha, esse garoto parece... Não é tanto assim, ó Até enfeito um pouquinho Pra história ficar mais... Então foi justamente por conta que todo mundo fala o seu cabelo... O cabelo, o cabelo... O cabelo é uma marca, né? É a marca do Ovelha, do cantor Ovelha Então quando eu era um cabelo aqui grande Bati aqui nas costas Bem enorme o meu cabelo Meu pai militar, mas já era cabeludo Já cantava em banda de baile E ficou Ovelha A prova é tanto que quando foi lançado o CD A Demi Ovelha Rodrigues Ele mandou destruir as capas 50 mil capas de CD de compacto Alô, Rosvaldo, eu quero só Ovelha Porque Ovelha, eu vou eternizar esse nome E eternizar E quando eu falo essa frase de eternizar esse nome E eu me vejo hoje com 35 anos de carreira Com mais 10 de banda de baile Que eu comecei a cantar em 1970 Eu acho que foi um prêmio que Deus me deu Mas hoje você vê como um prêmio, certo? Num momento, você gostou? De verdade? Porra, bicho, você tá me tirando Não, claro que... Uma vez eu tava dando entrevista pro Jô E ele me perguntou Eu acho que é um apelido feminino Num homem Eu não tenho nada contra o sexo frágil Mas eu sou um garoto Garoto E levar nome de garota Ovelha é fêmea E o carneiro é macho Quem come a ovelha é o carneiro Você não tinha nem o homem de carneiro na época não, né? Então eu não gostei Até que em 1979 Tinha uma música do... Traga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar De repente eu cantava essa música E o garçom falava Ovelha Em vez de você beber água Porque você não toma uma vodka De ovelha é a mãe Então pega O apelido dele pega Mas aí foi bacana Que quando a Copacabana deixou meu nome Ele teve... Enraizou no país E o Brasil hoje com 202 mil... Milhões? Milhões de habitantes Eu chego em qualquer parte do Brasil que eu chego As pessoas me tratam com muito carinho Talvez seja... Talvez até seja a minha meiguice Eu sou um cara muito meigo Muito brincalhão E hoje... Natural Totalmente tranquilo e natural Seu nome é ovelha É... Para um cara roqueiro como eu sou Desde 1970 Cantando meus rockers No Embromeixo Ou Raul Seixas Ou Simbas Casa das Máquinas É... Patrulha do Espaço Made in Brasil É... Mas onde foi sua primeira aparição em TV? A minha primeira aparição Foi quando... Quando o Luiz Gonzaga Me convidou para cantar O Comercial das Pilhas Everettes Eu cantei E aí quando eu cantei Em 1969 69 Rompeu o ano Estava todo mundo rompendo Feliz ano velho Triste ano novo Você que lá É... Eu... Já fui contratado Para cantar na banda do Camarão Né... Uma banda de baile Que tinha lá É... Então... Daí 70 71 72 A gente era convidado Para fazer Lá em Recife Que fica a 90 km De Caruaru para Recife Nos canais de televisão lá Que era da TV Tupi Uhum Eu até trabalhei ainda Com o Palhaço Pimpão Como quase quase Um pré-produtor Eu sou metido a dirigir programas Que eu sou telemaníaco Eu vejo onde estão os defeitos Os problemas Da Sexapio Mudar um programa Que está muito sério Dar uma cara para ele A criatividade Você sabe que um programa Que tem uma cara como a sua Ela está aqui Eu e você conversando As pessoas já estão acostumadas A ver isso Sim Então se você filmar Aquela externa que você mostrou Com a Lucimara Minha amiga Lucimara Lucimara Amo você Linda A Lucimara Fez com você Você dirigindo É uma tomada diferente É... Para quem está assistindo Fica... Porque o quadradinho já está Sim Enraizado, né? O que ele está falando É o quadro Ao volante Que nós temos aqui Quando eu gravo No carro Uma conversa Com o meu carona Que eu chamo de carona Isso é muito bom Tem o ao volante Que logo logo vamos fazer Vamos fazer E a pergunta que você me fez De aparecer em televisão Apareci em televisão Desde 1973 Em 1973, 72, 71 Já estou acostumado Agora no Brasil todo O AMV foi com o programa Do Chacrinha É Através da Bandeirante Em 1979 Chacrinha Para 80, né? Vamos recordar um pouquinho Então o Ovelha na TV Se liga aí Você tem Te amo Que mais posso dizer Ovelha Tá aí o Ovelha na TV Em épocas, né? Desde... É a mutação Tentos anos atrás, né? É uma mutação Então você percebeu E o cabelo E o primeiro Mexendo Então eu percebo Uma coisa Que é a mutação Dos tempos Ser mutante É quando você Muda de cabelo Eu me lembro até Daquele cantor americano É... Esqueço o nome dele Que ele muda de roupa Muda de cabelo Ele até Chama-se O Camaleão O Camaleão Na verdade Americano Era o Michael Jackson, né? Não, tem o Michael Jackson Tem um loiro lá Aquele Eu esqueci Depois eu me lembro O nome dele Eu não Eu sou um cara Que eu tô permanecendo No tempo E a minha precocidade De não envelhecimento É muito bom pra mim Porque minha mãe Tem 83 Você dá 40 Você acha que o seu cabelo Também é sua marca? Eu acho Porque eu tiro Que quando eu conversei Com o Sidney Magal Uma vez Lá no escritório Do Marcelo Ribeiro Eu falei Mas Magal Quando você cortou Teu cabelo Na época Que tava grandão Tu era magrinho E você mudou Pra cantar música romântica Deu uma diferença Deu uma diferença Mas eu perdi show As pessoas não queriam mais Minha carreira Deu uma O cabelo é uma força Lembra do Sansão Sansão, né? Eu acho que eu O meu cabelo é uma força Tanto que o pessoal Tá acostumado Te ver assim Com o cabelo cacheado Meio cheio Assim Mas não tá acostumado A ver dessa maneira Como é que? Lisso De chapinha Ovelha de chapinha É o Julinho O Julinho do Carmo Foi a invenção do Julinho O Julinho do Carmo Falou Bicho As pessoas estão pedindo Pra você mudar o teu visual Ninguém nunca mexeu Nessa cabideira Eu posso pegar O Rodrigo Faro quis pegar O meu cabelo O Silvio quis pegar O meu cabelo O Ratinho quis pegar O meu cabelo Todo mundo quer pegar O meu cabelo O meu cabelo é normal É só fazer assim Entrar o chapéu Mexer aqui Eu só botei o chapéu Porque ele tá muito organizado Tá aí, ó Só fazer assim, ó Tá aí, ó E aí Não é a cabeleira do Zezé Mas é a cabeleira da Ovelha Eu acho que o cabelo Ele é um fortalecimento Na carreira E manter também O corpo Manter o peso Fazer física Pra se preparar Pra cantar Atenção Produtos de shampoo Condicionador Patrocínio cabelo da Ovelha Rapaz, dá um patrocínio legal É, um patrocínio legal Olha a ideia aí Tá lançada a ideia, né? Gisele Binge que se cuide Mas é uma proposta Exatamente É, ó O pessoal Tem produtos de beleza De cabelo De cabelo De shampoo E bolsas e bolsas Também tem brinquedos educativos Escolar E muito mais E muito mais pra você aproveitar Com certeza Você encontrará o que procura E o melhor Com preço baixo Você tem duas formas de comprar Uma que é pelo site www.pandabrinquedos.com.br Com entrega para todo o Brasil E frete grátis nas regiões sul e sudeste Na compra a partir de 150 reais Ou na loja física Na rua Aracê número 11 Na Vila Formosa Mais informações pelo telefone 0 operadora 11 2592 1950 Anote aí 2592 1950 Então na hora de comprar brinquedos Procure a melhor opção Que é a Panda Brinquedos Aquele abraço para toda a equipe Da Panda Brinquedos Parceira aqui do programa Brasil Ideal E você queira participar do programa Brasil Ideal Mande sua mensagem Seu e-mail aqui para nós Ao vivo Arroba tvgz.com.br Ou então curta a nossa página no Facebook Facebook.com.br Brasil Ideal Muito bem Você tem a música que tem o CD Que está sendo Que já foi lançado Esse CD já está na loja Vai na Nani CD Lá no Paissandu Ali no centro Tem 5 lojas Nós temos 5 lojas Que tem todos os meus CDs Tem esse CD que é o mais recente Que é o 24º disco Pinta de princesa Maldita sereia Mas ela te deixa Sozinho na areia Cuidado garoto Você pode se perder Ela faz brincadeira de amor E ganha o teu coração Vai fazer tua vida Ficar bem na palma da mão Tem peso especial Você vai cair De joelhos Você não vai existir Ela é sempre assim Ela é veneno Vermelho perigo Deixa você louco Parece castigo Cuidado garoto Você pode se perder É Vermelho perigo Está aqui no CD do Ovelha Que você também acha No Nani CDs Na Nani CDs Tem as canções Que estão nesse disco Ali no BC Julieta e Romeu Tem Angelina Tem canções lindíssimas Tem 16 canções aqui Para você curtir O Ovelha Na mira do rock E olha O Ovelha já aprontou Cada uma na TV Veja aí E olha só A gente está ouvindo bastante aqui O O O I E E É claro que a gente não pode ficar sem essa música Aqui no programa Brasil Ideal Certo? Então antes de ir para o break Que a gente vai para o break E volta já já Vamos com Te amo O que mais posso dizer? O O O I E E Sem você não viverei Volto e logo não suporto Essa distância de você O O I E E Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei O pé que chuta a bola, o pé que anda na esteira O pé que tá na estrada, no asfalto e na areia Rá, rá na Gabriela Todo pé é tratado com amor Atendimento caloroso É na Gabriela Rá, rá na Gabriela Todo pé é tratado com amor Atendimento caloroso É na Gabriela A loja da família Essa é a Gabriela Calçados, nossa grande parceira Você encontra pelo site www.gabrielacalçados.com.br Ou nas 10 lojas físicas que você também encontra no site Então acesse e confira as lojas e os produtos que ela tem Agora tem o quadro Pergunta no Escuro O convidado da semana anterior deixa uma pergunta pro próximo convidado Temos pergunta pra você, meu caro ovelha Então pergunta no escuro na tela O que que você faz quando a tua família, quando você tá sozinho em casa? Sem teu pai, sem tua mãe, sem tua avó, sem ninguém O que que você faz? Constantino Atam Que fez Carrossel, fez Patrulha Salvador O Adriano, né? Dessas novelinhas no SBT E deixa eu a pergunta, o que que você faz quando você tá sozinho? Beijão pra você Esse guri tem um talento impressionante Cara, o que eu faço Quando eu tô sozinho Eu sou um cara que eu sou antissocial Eu não gosto da noite Eu não gosto de boteco, eu não gosto de festa Eu não gosto de clube, eu não gosto de droga Eu não gosto de bebida, eu não gosto de nada Eu sou um cara que, sou tranquilo Sabe? Se você pensar que eu sou um cara avoroçado Porque a minha fase de loucura da noite já passou Até os 35, 40 anos Ah, você não gosta hoje então? Hoje Antigamente sim Eu até iria pelo motivo do pedido dos jornalistas Da gravadora que fazia os investimentos, etc Então eu ia pra fazer o Aue Porque é de prática Quando eu sou convidado, eu penso três vezes pra sair da minha casa Hoje você não pode, você é assaltado Os bandidos tomam teu carro Você não pode comprar um carro mais novo Porque as pessoas ficam de olho, pensando que tu tá rico, entendeu? Mas respondendo a pergunta dele Eu sou um cara tranquilo Quando eu tô em casa sozinho Eu começo a funcionar o meu lado poeta Modéstia à parte, eu sou um grande poeta Eu sou um vando, alavantur Eu escrevo, escrever, escrever, escrever Escrevo, escrevo, escrevo Então é o meu hobby escrever Tem recado aqui pra gente Prezado amigo em homenagem às participações do Ovelha no Almoço das Estrelas Um grupo de amigos que agora está online Criou o Clube das Estrelas Já estamos em nosso quarto ano seguido Sempre ao som do Ovelha Ele está convidado para o próximo almoço A um abraço do Renato Eliseu Costa Já tem um convite aí pra você Legal Clube das Estrelas Bacana, né? É bacana Eu fico feliz porque depois de 35 anos de carreira Com mais 10 de banda de baile Há um respeito mútuo Eu falo sempre para as pessoas de televisão, de rádio O repórter Quando você for entrevistar um artista Pode ser preto, branco, roxo, amarelo, vento Não subestime Não subestime porque a inteligência está na ponta Eles estão aguçados Uma coisa que as pessoas falam na internet Uns gostam, outros não gostam Publicou na internet lá Esse ovelha deve ser totalmente arrogante Eu odeio você, ovelha Porque você é arrogante A pessoa que falou isso nem me conhece Não sabe que eu sou um cara legal E o direito é dela de pensar No dia que ela conhecer o ovelha de pedra Ela vai se apaixonar Porque eu sou bacana Sou um cara que não tem maus hábitos Sou um cara que sou fino Sou um cara que sou elegante Sou um cara que sou bagunceiro Eu sou tudo num só Mas é isso que está aqui Uma grande criança Aqui no Programa Brasil Ideal É o ovelha É assim que ele é Muito legal É o você sabe Só que antes Eu ouvi falar muitas vezes Que você fica nervoso assim Rapidinho, né? Como fica nervoso? Vamos ver, ó Vamos mudar Tá vendo? Tá vendo como fica nervoso? Vamos combinar uma coisa aqui Quando você acertar Você vai gritar Quando você errar Quando você errar Você vai fazer que nem o vídeo ali Que nem o seu madruga Combinado? Tá bom É assim São imagens que eu vou colocar na tela pra você Você vai dizer se sabe ou não Valendo pontos São quatro proporções Eu tenho que enxergar, né? Tem que enxergar Então tira o seu óculos Eu não consigo Aí que eu não vejo Eita Agora a gente vai ver Vamos ver o que a gente vai fazer Cinquenta pontos Vinte e cinco pontos E tem duas de dez Você pode escolher qualquer sequência Tá bom? A imagem aparecendo Se você souber Você fala Eu sei E a imagem volta Tá? Tá legal Na primeira imagem Você quer cinquenta, vinte e cinco Ou dez pontos? Eu quero vinte e cinco Vinte e cinco pontos Tem sete segundos pra responder Se errar Pede cinco Você sabe? Aquilo ali é Se você souber Você fala Eu sei Eu sei Então volta aqui O que que é? Aquele é pão É pão 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 doce Pão doce Só isso Pão doce Aquele pão Aquele pãozinho Que você bota na boca E come É Tem que comer, né? Vamos ver a resposta É o sonho É o sonho É o sonho Mas eu tenho um nome Tem que falar o nome Ah, tem que falar o nome Sonho Peninha Menos cinco pontos Então, irritado? Ah, que puta Fiquei pé na vida Cara Da minha cara o sonho Eu comi ontem Errou Errou Menos cinco pontos pra ele Poxa vida Mas você ainda tem três imagens Você tem um cinquenta pontos E duas de dez O que que você vai jogar? Dez Então valendo dez pontos Você tem dez segundos Você errar perde cinco Dez segundos valendo dez pontos Você sabe? O que é isso? Ixi Se você soubesse falar Eu sei Volta aqui Você responde Tá analisando Aquilo ali é um Eu sei Opa Sabe? Então Qual que é a resposta? Aquilo ali é uma bobina De 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 Bobina de máquina De costurar Bobina de máquina De costurar Foi longe, hein? Vamos ver Filtro de óleo de carro Totalmente Já vi que eu tome o cabelo Burro 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 Poxa Vamos acertar alguma? Ah, eu não vou acertar não Eu sou horrível de acertar demais Perdeu cinco pontos aqui Estou lascado, cara Menos cinco Agora na próxima imagem Você tem uma de cinquenta pontos E uma de dez Qual que vai? Eu acho que vou ficar por uto Nessa lista, viu? Será? Eu vou na de dez de novo Na de dez de novo É Então valendo dez pontos Em dez segundos Você sabe? Ixi, quem é? Ah, agora eu sei Minha amiga Xer A Xer? Xer Jogou dez pontinhos na Xer Eu ganhei dez pontinhos Vamos ver se é a Xer mesmo? É a Xer Dez pontos Comemora, comemora Aú, aú, iê, iê Sem você não viverei Aê, dez pontos para o ovelha Aqui no Você Sabe É, acertou a Xer Agora você tem os cinquenta pontos Capricha nessa última Se eu errar, estou lascado Se eu errar, perde vinte e cinco pontos, hein? Perde vinte e cinco pontos Você tem só cinco segundos Certo Tá bom? Valendo cinquenta pontos Em cinco segundos Você sabe? O que é isso? Ali é, sei, sei, sei Ele sabe É um creme dental Creme dental Creme dental, ele disse Será que é? Pasta de dente Ou creme dental Também serve a resposta Cinquenta pontos Mais cinquenta pontos Para o nosso ovelha E a nossa voz do além Vai dizer qual a pontuação Que você tirou hoje aqui Voz do além Qual que é a pontuação? O ponto? Opa Cinquenta pontos Cinquenta pontos Cinquenta pontos Quem é o maior ponto aqui? Oi? A maior pontuação O maior ponto aqui foi Tá entre Thunderbird Felipe Brusco Com oitenta pontos Oitenta? Eu tô com cinquenta? Tá com cinquenta Só tem uma pergunta agora, né? Agora acabou Acabou? Acabou Acabou Como você sabe Cinquenta pontinhos Mas foi bem Foi bem Foi bem Não tô muito ruim não O problema de acertar as outras É que eu não conheço Eu vi lá Pensei que era uma coisa de máquina Tem coisa que confunde, né? Confunde Muita gente confunde Mas é uma pegadinha legal Para aguçar a tua inteligência Exatamente Se fosse coisa de música De cantores De violão Aí tudo bem Que eu vivo nesse mundo Agora Carro Eu nem sei nem quem é um carro Né? É o ônibus O carro assim Assim que é legal Que a gente vai Em todos os lugares E ver o que quer Queria mandar um abraço Para o Aldo Do Aldo Hair Que a partir da semana que vem Vai estar apoiando Esse quadro Você sabe Que estará aqui com a gente Ovelha Deixa o seu recado Para o pessoal Pedir para vocês Vocês que mexe com o Mechã Que tem os produtos Liga aqui para o Juninho Liga para a equipe Da TV Ideal Entendeu? O programa É para vocês Patrocinar Porque é um programa Que está aqui no ar E brevemente Se ele sair daqui For para outro canal Vocês que vão perder São vocês Vamos investir Nos Mechãs Eu quero deixar um beijão Bem grande para a Manu Que está em casa Para a Tota Para a equipe toda E dizer para a minha banda Oficina dos Bárbaros Aguarde Que a gente vai trabalhar muito Meu amigo Francis Lopes Que está em Teresina Assistindo a gente agora Um beijão para vocês Estarei aí Do dia 16, 17, 18, 19, 20, 21 E em novembro e dezembro Já está fechado 60 shows Para a gente fazer Com a banda Oficina dos Bárbaros E ovelha E meu telefone 9 8 7 64 67 15 8 7 64 67 15 Com o 9 na frente Tim Que a gente conversa É isso aí Ovelha Muito obrigado Pela sua presença Foi super legal Sua participação Semana que vem Estamos de volta Oh Oh Yey 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 E aí 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 E aí